Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando que você pode nos acompanhar também no nosso podcast, você pode também acompanhar essas frases diárias lá no Instagram. Nosso Instagram é o Wallace__Lima__Oficial. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte. Não abra mão da sua integridade. Gente, busque nas mínimas coisas ser honesto, sobretudo consigo próprio. Lembre-se que suas ações produzem memórias que irão te apresentar a fatura no futuro. Busque estar sempre em paz com você e com o mundo. Gente, observando esse contexto que a gente vive no nosso país, de uma cultura de muita corrupção, de grandes desvios, a gente percebe que por trás da grande estrutura de corrupção, de um sistema político corrupto, está as pequenas corrupções diárias a que as pessoas se acostumaram nas mínimas coisas. Às vezes eu estou andando na rua e vejo aquelas pessoas que estão dentro dos seus carros, jogando lixo nas ruas, sacudindo sacos, latas, garrafas. E eu fico pensando, ora, que exemplo uma pessoa é dessa? E às vezes estão fazendo isso com seus filhos dentro do carro. E às vezes eles pedem para os filhos fazerem isso. Então, que exemplo os pais estão dando quando estão poluindo a rua, poluindo o ambiente? Então, são esses pequenos gestos que é muito importante a gente perceber que os políticos, os sistemas, de certa forma, eles representam num nível mais profundo a essência vibracional predominante da própria sociedade. Eu digo isso para que a gente possa assumir a responsabilidade de cada um de nós e melhorar o nosso país a partir da nossa própria transformação. Então, chega dessa história de jeitinho brasileiro. Chega dessa história das pequenas desonestidades, você é de tirar proveito de cargo público nas mínimas coisas. São as pequenas corrupções que alimentam essa grande cadeia, é, na verdade, um grande campo de uma intencionalidade desconectada com a essência do que nós somos. Porque esses processos só acontecem porque há ignorância por trás. Porque toda ação nossa que não tem integridade, que não tem desonestidade, nós estamos criando memória. O nosso cérebro é um bom arquivo. Você criou a experiência e ele arquivou. E essa memória de negatividade, essa memória de desonestidade, de falta de integridade, ela vai cobrar essa fatura no futuro. Ela vai se propagar através das futuras gerações. Então, qual o exemplo que você quer deixar para o seu filho, para as pessoas que te acompanham? Que exemplo você quer deixar para a humanidade? Qual o legado que você quer deixar? É muito importante que a gente assuma a responsabilidade, porque as pessoas adoram reclamar, adoram se queixar dos políticos, sejam lá de quem for. No entanto, esquecem de ser exemplo nas mínimas coisas, nas suas pequenas atitudes diárias, de agirem com integridade, de agirem com honestidade, entendendo que, na verdade, aquilo que você está... A sua ação é uma semente que você está plantando para você mesmo. No momento que a gente tem consciência disso, nós vamos plantar as melhores sementes, nós vamos regar o nosso solo com os adubos naturais mais poderosos para que a gente possa ter o nosso jardim cada vez mais florido, para que a gente possa ter a nossa colheita cada vez mais saudável. Porque, do ponto de vista quântico, nós estamos semeando. E o que nós estamos colhendo é uma responsabilidade nossa, do nosso plantio, da qualidade da semente que a gente está escolhendo escolhendo no momento de agir. Então, qualifique suas ações, haja com integridade para que a gente possa mudar o nosso país, a gente possa mudar o mundo a partir do nosso exemplo. Reflita sobre isso, veja, ponha isso em prática e procure ver as suas próximas colheitas. Se você quer se aprofundar nessa temática, em janeiro estaremos abrindo a nossa próxima turma, o nosso curso online, de um salto quântico na mente, que é voltado exatamente para impulsionar as pessoas que estão em busca de transformação profunda e de evolução. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau.